Com a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo de Israel. Josué foi um dos doze espias enviados para conhecer Canaã. Ele se transformou num grande líder espiritual e militar do povo de Deus. No diálogo inicial, Deus coloca Josué diante de uma dura realidade. O grande líder Moisés está morto. A seguir, Deus lembra a ele sua tarefa específica, a disposição para passar o Jordão e tomar posse da terra prometida. O Senhor relembra uma promessa. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. A fidelidade de Deus é o fundamento de toda boa conquista. Neste diálogo aqui no capítulo 1, Deus pronuncia uma das mais extraordinárias palavras de motivação, de encorajamento que temos em toda a Sagrada Escritura. Está escrito assim, Deus dá a Josué, amigos, o segredo da vitória. Ele diz, seja forte, seja corajoso, viva de acordo com a lei. Em nenhum momento se desvie da lei, sempre fale da lei, estude o livro da lei, sempre. E qual o resultado? Tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Nos versos 10 a 15, José estabelece estratégia para a vitória e o povo reage com confiança e valoriza a liderança de Josué. Por acaso está você desanimado, triste, preocupado? Estas palavras hoje são para você. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque Deus estará com você em qualquer lugar, para onde você for. Bençãos para você no dia de hoje. Bençãos para você no dia de hoje.